Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o nosso Armarinho da Arte. Sempre um momentinho que a gente separa durante o dia para compartilhar, para dividir um pouquinho de artesanato tão procurado também no Brasil. A gente está conhecendo muitas coisas novas, está aprendendo também com vocês. Obrigada a todos que entram em contato com a gente, que mandam seu carinho, seu abraço. E também dividem com a gente o que vocês têm aprendido. Muito legal. E falando nisso, hoje o nosso programa foi inspirado numa amiga, uma pessoa que trabalha aqui na Novo Tempo, a Julie Mar, que postou no meu Face uma foto, um pequeno vídeo, de uma ideia que ela achou maravilhosa, que queria que a gente fizesse aqui no nosso programa. Então é por isso que a gente vai fazer hoje esse porta-travessa, que eu tenho aqui do meu lado. Gente, olha que bacana, que interessante. Quantas vezes tem o Junta Panela e a gente vai meio que queimando a mão, ou não quer levar um paninho de prato? Olha só, ele não é mais do que um quadrado, né? Põe sua travessa desse jeito aqui, você junta essas duas argolinhas e vai puxar e já tem a sua travessa, né? Para levar lá na casa dos amigos, dos parentes, quando você junta suas panelas, tem uma boa chance de chegar lá com uma coisa bonita e até para presentear, né? Uma boa ideia que também pode fazer. Mas deixa eu já convidar vocês para continuar se comunicando com a gente. Através do Facebook, você pode nos escrever na nossa página oficial, Armarinho da Arte, também no Instagram, arroba Armarinho da Arte, onde já subi algumas fotinhos e você também pode mandar seu abraço, pode mostrar o seu trabalho. A gente todos os dias está, como falei anteriormente, aprendendo com vocês. E se de repente você perdeu a lista de materiais do programa de ontem, quer ver alguma coisa com calma ali em casa, através da internet, você consegue ver no nosso blog, novotempo.com.br Armarinho da Arte. Escreve já que a gente está ao vivo agora, tá? E vamos mandar já um abraço para quem está nos acompanhando. Deixa eu ver rapidinho aqui quem que está por aqui. Na nossa página do Face, um abraço grande para a Leia Santos, tem a Cileia Souza, a Fátima Lima, né, que tem seu ateliê também. A Marilene Mimos, tecidos e artesanato, disse, olha só que bacana. A Eba, disse, adoro esse programa, já estou ligadinha como sempre, então um grande abraço para ela. A Carla Macedo, a Elisângela Ferreira, manda um grande abraço. A Ana Cláudia Mari, a Floriana Dias Tulumba, disse, olá, Karina, estou ansiosa para assistir o teu programa. Manda um oi para minha mãe, Dona Luísa. Então um grande abraço para a Dona Luísa e para a Floriana também. A Cassiane Klein, a Jaqueline Santos, mandamos um abraço para ela e para o filho dela, o Caio, o filho dela, a Cris Moura, a Adriana Abraão, a Marice Ebelin também está nos acompanhando agora no início do nosso programa. Mas falando um pouco do artesanato, vamos já, pega uma caneta, um papel e veja só o que precisa para fazer o nosso trabalho de hoje. Para fazer o porta-travessa, você vai precisar de dois recortes de pano estampado de 51 por 51 centímetros, vai precisar tesoura, alfinetes, manta acrílica, o R2 e duas argolas de acrílico, máquina de costura, linha e uma fita de pano de 52 por 8 centímetros. Tá bom? Olha, você já tem ali a lista de materiais, vai passar agora ali embaixo da sua tela. Enquanto isso, você presta atenção no que a gente está fazendo, depois se perder alguma coisinha, você vê logo mais no nosso blog. Também vou colocar no Face, como ontem, né? Para que depois que terminou o programa, você quer fazer? Pode então também ficar ali fazendo artesanato em casa, tá bom? Bom, vamos lá. A gente cortou dois retalhos, eu trouxe até outras estampas para a gente combinar e tal, né? Dois quadrados de 51 por 51 centímetros, tá? Esse aqui, a gente já foi quilteando, que chama, né? Eu fui marcando desse jeito para que ele fique mais bonitinho, como se tivesse um trabalho de quilte, né? Que se usa tanto o kit, o patchwork, tudo isso. Aqui cortamos um outro quadrado da mesma medida, tá bom? De 51 por 51 centímetros. Se vocês veem ali, a gente combinou os dois tons, que ficou bem bonitinho, assim, esse vermelho meio queimado, com beijo. E aqui, uma estampa inversa, né? Então, vocês quando peguem o pano que vocês escolhem, nesse caso, eu também trouxe os cupcakes, que eu acho muito bonitinhos. E como ele tem bastantes cores, tem vermelho, tem azul, celeste, rosa, amarelo e tal, você pode também colocar alguma dessas cores. Então, a parte de dentro, a gente comprou um retalho de pano amarelo de bolinha, pode ser também um outro que temos aqui, um rosa xadrez, né? Que também fica bonito, então, ele combina perfeitamente com qualquer uma das cores da estampa que vai para o lado de fora, tá? Essa é uma dica que eu deixo para vocês, para que quando tenham que escolher o tecido, já saibam que tem que fazer, tá bom? Olha só, o que a gente precisa fazer, então? Vou tirar esse aqui, que seria a parte de dentro. Vamos colocar esse para cá, porque o espaço acaba sendo até pequeno, né? Isso. E olha só, o que a gente fez, marcamos, se você não tiver aquelas máquinas de costura, que fazem kit, que são maravilhosas, mas não todo mundo tem, né? Então, uma forma bem prática, bem fácil, que todo mundo pode fazer, tendo uma maquininha de costura reta mesmo, você pode fazer seu kit do jeito mais fácil que tem. Então, o R2 vai ser indispensável, né? Aquela manta acrílica, o R2 que você compra em lojas onde vende tecido, ou também onde vende material para armarinho, né? Mesmo. Então, em qualquer armarinho você acha. Aqui, o que a gente fez? Eu peguei, como a gente tem essa tábua, essa base de corte, facilita. Agora, se você não tiver, você vai marcando aqui de 5 em 5 centímetros, e daqui de 5 em 5 centímetros. Então, olha só, o que fizemos aqui, deixa eu ver. Eu coloquei bem no ângulo aqui da tábua, né? Vou pegar a minha régua, e um X, o lápis, para marcar pano. Então, o que a gente fez aqui? Coloquei 5 centímetros desse lado e 5 centímetros desse outro. E aqui, eu vou passar na diagonal, tá? O lápis com giz. Aqui, faço a mesma coisa, 5 centímetros e 5 centímetros. Eu só vou unir, para ele ter a marcação aqui. Talvez ali, não sei se acompanha, acho que dá para ver bem devagarinho, né? Aqui tem mais 5, aqui tem mais 5, e passamos a risca com o lápis. E assim sucessivamente, né? Até deixar ele bem marcadinho. Então, aí, o que eu faço? Eu passo uma costura reta na minha máquina de costura, e eu vou marcando o quilte simples que a gente está fazendo aqui. Então, pego a minha máquina de costura, como o pano é vermelho e tem cores em beige, aí a gente colocou uma linha beige, para que dê, para aparecer mais. Então, eu abaixo aqui, vou deixar a minha letra lá para um cantinho, abaixo a minha agulha, e vou lá na costura reta, em cima, onde eu marquei com o lápis, tá bom? Ok, Aqui eu trago a tesoura, é corto. Vou de novo fazer a nossa costura aqui, tá? Onde tem a marcação, eu abaixo a agulha, também o pezinho da máquina, e vou embora. Ok. Aí temos mais um, e assim, Ok. Vou abaixar de novo aqui. Levanto a agulha, o pezinho, e assim pela frente, gente, não tem segredo. Se você quer fazer um xadrez, aí você vai fazer o processo inverso, né? Vai marcar do outro lado, para que ele fique xadrez, que fica muito bonito também. Como eu não quero, ou melhor, não temos tanto tempo, né? Não vou fazer esse xadrez, mas também fica lindo essa costura diagonal, né? Perfeito. Aí eu já terminei essa parte de cima do nosso porta-travessa, tá? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou acertar ele aqui, por exemplo, nesse ladinho aqui, tá sobrando um pouco de manta acrílica, ou R2, que também se conhece, né? Então, eu corto, deixo bem certinho, vejo que a parte que vai depois para dentro também esteja bem certinha, bem bonitinha. Aqui só acerto desse jeito, é uma questão mais de fazer um trabalho bem acabado, bem feitinho, né? Não vai mudar demais o teu trabalho, mas sempre é bom ter o costume de ir fazendo capricho. Aí, uma vez que eu já terminei essa parte do pano, eu vou procurar minha outra partezinha aqui, né? Aí, e o que a gente fez? Fizemos uma fita, aquela fita que eu falei para vocês de 58 por 8 centímetros, acho que é o 52 por 8 centímetros, tá? E depois a gente passou, né? Fez uma fitinha, simplesmente você dobra, passa na máquina, vira, que essa fita aqui a gente vai costurar aqui, e vai costurar aqui, que ela vai servir para fazer isso aqui, né? Essa fitinha, onde eu coloco minha travessinha aqui embaixo, tá? E depois puxo para que ela feche essa outra alça, tá bom? Então aí, agora, vamos fazer um breve intervalo, mas enquanto isso, escreve para a gente, estamos ao vivo no Face Armarinho da Arte, você encontra ali na nossa foto, posta também o que você está fazendo, a gente quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, tá bom? Volto já, então, depois do intervalo. Música ường Música 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 Obrigado.